Querido Chico Lang, calminho, toma uma gunha com açúcar. Foi pênalti ou não foi, Chico? Olha, Flávio, a opinião do mestre Alberto Helena Júnior, ela é muito engraçada. Porque ele disse que o jogador do Santos não pegou a bola e não pegou o jogador do Corinthians. Então nós estamos vendo um lance fantasma. O lance não existiu. Se ele não pegou a bola, se ele não pegou o jogador, então o que é isso aí que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um lance fantasma. É um lance que apareceu do nada, caiu do espaço para a terra. Vendo assim, brotou de repente. Para mim, pênalti, pênalti claríssimo. Como disse o Garrafa, como disse o Mille, como disse o Paulo Sérgio. Esse é o carrinho lateral. Ele vai no corpo do mosquito, ele nem vai na bola. Pode reparar direito. Ele vai no mosquito e não vai na bola. Ele viu que não ia dar para pegar a bola mais. O mosquito passou por ele. Então ele dá um carrinho lateral no mosquito e derruba assim o mosquito. Ele atropela o mosquito. Então se foi com a coxa, se foi com não sei o quê, o mosquito, ele, a hora que ele viu que ele ia ser atropelado, ele deu uma tirada. Ele tentou sair do lance, mas não teve como. Então, segundo o Alberto Helena Júlio, foi um lance fantasma. Não houve desvio de bola e não houve falta. Agora, eu digo, para mim não foi fantasma. Para mim foi um lance real. Existiu. Foi carrinho lateral, a bola não mudou de direção e o mosquito foi tocado, sim, senhor. Foi pênalti. Pênalti marca do cal. O VAR prejudicou de novo o Corinthians. Direito de resposta, querido mestre Alberto Helena Júlio. Trépica. Bom, a ideia do lance fantasma até que é bem interessante, viu? Porque remete ao conceito de que é alguma coisa que aconteceu, mas não aconteceu. O mesmo vale para quem acha que foi pênalti. Que vale para um, vale para o outro. Eu acho isso. Eu continuo com a minha opinião de que não houve pênalti, sim, o jogador do Corinthians tropeça ao tentar saltar sobre o adversário, ele toca a bola. Quando ele tenta ultrapassar, saltar, ele bate na perna do adversário. É um lance fantasma mesmo. O bom foi tropeçoso. Ele tropeça. Ó, Flavio, tem um detalhe interessante. Eu estava comentando com o Paulo aqui. Dentro do campo é o seguinte. Todas as vezes que o adversário dava um carrinho em mim, no Paulo, automaticamente... Isso é uma autodefesa nossa, do atacante. Ele vai pular, ele vai, de alguma maneira, se proteger. Se o jogador do Corinthians não pulasse, o jogador do santo quebrava ele. Esse carrinho só não foi pior do que o Edmundo deu no Paulo Sérgio. Eu estou dizendo... Flavio, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que só o carrinho... O jogador do santo não toca no jogador do Corinthians. Mas só o carrinho, ele já inibe o jogador atacante. Eu gostei muito da ideia do fantasma. A gente poderia ter árbitro fantasma. Bota o VAR e o VAR fica com um megafone. Um cone. Lembra que o... Qual era aquele técnico uruguaio? O Ramírez, né? O Ramírez. O cone. Foi, pênalti. Não, foi. Eu não sei o que isso. Esse é um lance claramente de interpretação. Vem com esse circo do VAR. E aí muda a interpretação do cara. Para você ter uma ideia, Flavio... Não foi o VAR, né? Ele... Foi, pênalti. Não, foi. Flavio, para você ter uma ideia. O futebol está tão chato que no jogo de hoje do Inter e do Flamengo, que o Inter mereceu vencer mesmo, o Gabigol, depois que levou o cartão amarelo, o juiz virou para ele de costas. Ele estava no meio campo, o Gabigol na área do Inter. O Gabigol fez assim. O quarto árbitro avisou o árbitro e o árbitro expulsou o Gabigol. Para você ter uma ideia, o quarto árbitro hoje, ele quer ser a prima dona da festa. Quer ser o protagonista mais que o árbitro. Quer aparecer mais que o jogo, que os jogadores. É que aplaudir é capital amarelo. Mas o árbitro estava há 50 metros. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? De época. E nunca. Mas aí a FIFA mandou. Porque é ironia e tal. É mais uma dessas determinações da FIFA, toda hora. O Embapena pode levantar a cabeça. Não pode. O Embapena, Eurocopa, ele aplaudiu o árbitro, na cara do árbitro. O árbitro nem ligou para ele. Segue o jogo, segue o jogo. Na época de vocês, como jogadores, vocês não simulavam como eles simulam hoje. O seu mosquito também é campeão de se atirar, como vários atacantes também. Acho que existe uma diferença. A época de vocês foi uma época de ouro. Na nossa época, os caras chegavam mesmo na cintura para baixo. A época atual, para mim, ele se atira. Ele se atira. Ele força. Você tem toda a razão quando você fala que, inclusive, gerou uma covardia no futebol brasileiro, que o cara prefere se jogar do que tentar bater no gol. Isso é verdade. Hoje, o cara tem medo de bater. Ele transfere a responsabilidade para o batedor. Se esse lance fosse no meio-campo, o que o juiz daria? Ele deu. Falta igual. Cartão e falta. E o VAR não entraria. Gente, esse VAR é tão infernal. Que esse lance é um lance de interpretação. O VAR é para corrigir. Erro grave. O VAR tem que tirar a dúvida. Acabou. Não dá dúvida. Erro grave. A gente não pode discutir lance do VAR. Não é só que é mesmo o árbitro perguntar para o VAR. Quebra o protocolo. O problema é que hoje o jogo está sendo apitado pela televisão que manda. Mas, Garrafo, vamos assistir o jogo pela televisão. Não é assim. A impressão que é uma coisa tecnológica, é. Só que virou um grande negócio. Virou um negócio espetacular. Uma empresa multinacional, ela foi em Israel, contratou uma outra empresa. Teve uma concorrência. A FIFA leva um caminhão de dinheiro para isso. As confederações, as federações. É um grande negócio. Um monte de cara. O Basol estava já aposentado, voltou. É uma bala. É muita grana envolvida no negócio. Então, eles têm que mostrar serviço. E o daqui do Brasil custou muito mais caro do que em todas as palavras do mundo. Tem que mostrar serviço. Eles têm que procurar peninho. O clube hoje paga 30 mil reais como mandante para o VAR. São 540 mil por turno. São 19 jogos como mandante. Quase meio milhão de reais. Fora o borderô dos árbitros. Tem razão. Está todo mundo nadando em dinheiro. Está sobrando dinheiro nos fumes. Não, é. Já foi citado aqui. O Vini está lembrando aqui que a calibragem é feita por um humano. E quando é pelinho e ovo, o cara tem que procurar demais. Eu não sou contra o VAR. Eu sou contra esse circo aí. É lance claro. Tipo assim, quem aplaudiu não foi o Gabigol. Foi o Bruno Henrique. Ops. Errado. Marcou o pentô. Foi fora da área. É isso. Esse é o negócio. Esse é o objetivo. O VAR está lá para proibir grandes injustiças, Flávio. Coisas claras que a gente não teria que estar discutindo aqui. Esse lance, se é polêmico, deixa o árbitro. Deixa na decisão do árbitro. O árbitro deu o pênalti. O próprio VAR. Mas também o árbitro tem que pegar e chamar a responsabilidade. Eu já pitei, pronto. Acabou. Pode falar ali no forninho. Eu já pitei. A maioria sai para ver o que foi dito na televisão. Os jogadores não assumem mais responsabilidade. Ele se joga. Imagina o árbitro. Ele não quer bater no gol. Ele se joga. O árbitro, ele vai pelo VAR. Não tem jeito. Aqui. Aí já é uma coisa unificada. O árbitro jamais vai ter uma decisão soberana dentro de campo. Diferente dos americanos. Os árbitros sul-americanos, há muitos, eles apitam. Não. Eu dei e acabou. Na Premier League, quando o cara chama, e é muito raro chamar, transfere para ele lá. O árbitro nem participa. Que vira você aí. Resolve. Você assume a broca. É outro mundo. Assume a broca, velho. É uma outra coisa. O jogo rola. O jogo rola. O árbitro, o cara chegou no VAR. O VAR lá, o VAR na Europa vai levar o quê? 30 segundos para decidir o VAR. Ninguém imaginou que nós estaríamos discutindo decisão do VAR. A gente imaginava que continuaríamos, quando surgiu o VAR, que nós iríamos discutir as decisões polêmicas da arbitragem. Quando o VAR entrasse em ação, não teria discussão. O VAR é para isso. O VAR é para entrar. E aí, não tem a minha opinião, do Pretz, do Paulo, do Miller, do Gui. Não tem conversa. É porque assim, a bola entrou. A bola entrou. Jogador errado. É isso. Acabou. Agora isso aí é procurar pela em ovo. É justificar o enorme gasto que você tem que ser. Não precisava nem ter aquela televisãozinha infeliz lá embaixo. O árbitro falou, filho, corrige. A falta foi fora da área e não dentro. Sabe aquela camisa ou aquela bolsa que a tua mulher compra? Ou a gente compra aquele sapato que não precisava? Aí você tem que usar toda hora para justificar para você mesmo o gasto que você teve. E é verdade. Flamito, eu só conheço dois árbitros no Brasil que não gostam do VAR. Pelo menos eles assumiram. Não publicamente, mas eu sei. O Rafael Claus, aqui de São Paulo, que é um grande árbitro. E o Voada, em Porto Alegre. O Voada odeia o VAR. Até porque no ano passado, lá na Vila Belmiro, ele ficou louco da vida por causa do VAR. Ele apitou um pênalti e o VAR anulou. Ele foi obrigado aí. Porque os caras ficaram enchendo a paciência dele no ouvido dele. Ele foi obrigado aí no VAR. Ele não queria ir no VAR. Tanto é que depois ele disse assim, nunca mais quero passar por isso. Esse árbitro de hoje, o Flávio de Souza, ele é bom árbitro. Só que, dez dias atrás, no jogo Grêmio-Vitória lá em Salvador, ele participou daquela pataquada de oito minutos. Sim. De um lance revisado no VAR, que todos nós já tínhamos visto que era um lance legal, o gol do Grêmio. Que era um lance legal e eles ficaram oito minutos para confirmar o gol. Ele não é mau árbitro. Nesse ponto eu concordo com o Garrafa. Ele marcou o pênalti. Ele não precisa ir no VAR. Ele pode dizer para o Rodrigo Guarizzo do Amaral, que para muitos é um dos melhores caras de VAR hoje aqui em São Paulo. Rodrigo Guarizzo do Amaral, que estava no VAR hoje. O Flávio poderia dizer para o Rodrigo. Não, eu vi pênalti. Eu vou ficar com a ideia do pênalti. Ele podia matar no pênalti. Até que é o cara errado. Foi fora da área. Não foi? Até porque era uma equipe de arbitragem paulista. É um ônibus de arbitragem. É um ônibus. Agora chega a delegação de atletas e chega a arbitragem. Um ônibus. É um negócio terrível. Quer falar, Guilherme? Quero. Eu tenho bastante perguntas. Então manda hashtag com a sua opinião. Até mandar um abraço para o Paulo, que está interagindo bastante. O Marco, sempre, todo domingo aqui. O Léo, inclusive, está mandando perguntas sobre o Corinthians. Posso fazer para o Pretzel e para o Paulo? Vamos lá. Primeiro, o Léo pergunta para o Pretzel o que ele acha do trabalho do Silvinho até agora. Você acha que tem uma grande evolução? Vai ter uma grande evolução? O Silvinho teve a terceira semana livre de treinamento e, dessa vez, ele fez o time crescer. Hoje, contra o Santos, se tivesse que ter havido um vencedor para mim, teria que ter sido o Corinthians. O Corinthians jogou mais do que o Santos. Agora, a maneira como o Corinthians perdeu para o Flamengo na semana passada foi um negócio constrangedor. Foi um baile, como há muito tempo eu não vi. Uma diferença de um time para o outro na história gigantesca. Mas o trabalho dele, para o que ele tem em mãos, eu não acho que seja um trabalho ruim. Só que com o Juliano e o Renato Augusto, ele vai ter que mostrar resultados imediatos. E a pergunta para o Paulo é exatamente essa. Ele quer saber se, com a entrada do Renato Augusto e agora do Juliano, aonde o Corinthians consegue chegar no Campeonato Brasileiro? Bom, é lógico que o Corinthians hoje, ele carece nessa posição no meio-campo, mas, sem dúvida nenhuma, precisa de mais uns dois atacantes aí. Porque se você não tem, você tem jogadores do meio-campo, de qualidade, mas não tem para onde jogar essa bola, o Gustavo não vai aguentar todo o campeonato. O João não vai aguentar todo o campeonato. E aí precisa trazer, sim, jogadores aí de ataque para mesclar com essa juventude aí.